Solar Porto de Galinhas ou Viva Porto de Galinhas, esses dois hotéis maravilhosos em Porto, deixam dúvidas, porque tem diferença de tarifa, tem diferença de estrutura, tem várias nuances que a gente já falou nesse vídeo, né Marco? Vamos embora que a gente elencou aqui tudo pra você. Oi, viajandões! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Embarcar, eu sou o Marco. Oi, Matheus. E vamos embora porque esse vídeo aqui foi muito pedido lá no nosso Instagram e agora a gente tá trazendo aqui pra discorrer sobre isso aqui no YouTube. Vamos embora começar? Mas antes, se inscreve aqui no canal porque a gente quer chegar a 50 mil inscritos ainda neste ano 2024. Então já se inscreve e compartilha o vídeo porque compartilhando, as pessoas conhecem o nosso trabalho e também se inscreve. Ajuda aqui só. Então vamos embora começar? Bora. Bom, vamos falar do Viva, né? Ele é localizado em um dos destinos turísticos mais desejados no Brasil, que é Porto de Galinhas. Mas o Viva Resort é ideal pra quem busca passar dias de descanso em destino inserido na natureza, aliado ao astral e energia, e o Resort Pé na Areia. Já o Solar, que é hotel, também fica em Porto de Galinhas e é um lugar envolvente, aconchegante e familiar, proporcionando a cada hóspede sempre uma experiência inesquecível. O primeiro tópico, proximidade do aeroporto. Ambos ficam mais ou menos a 50 quilômetros do aeroporto de Recife, em torno de uma hora, uma hora e vinte, você chega neles. E a proximidade entre eles é de seis minutos de carro, né? O máximo. Ambos também ficam em torno de 2,5 quilômetros da Vila de Porto, que é um dos lugares principais da noite de Porto de Galinhas. E a gente considera que não é tão longe, se você se comparar a outros destinos que na própria capital, você demora até mais que uma hora pra chegar na hospedagem. A gente até se impressionou que esses dias a gente foi ao Solar, né? Queria gravar pra vocês. E a gente chegou lá, tipo, em quanto tempo? Foi, eu acho que entre 40 e uma hora. Não, foi menos. Foi bem menos. Foi? Tanto é que a gente teve isso. Poxa, de boa viagem até a Zona Nova de Recife, foi muito mais tempo. A gente passa mais tempo, a gente vai gravar às vezes lá, né? É, foi isso mesmo. Então, é, dependendo realmente da circunstância, né? Inclusive, quando eu disse que a gente foi até o Solar, né? A gente foi com a Look Receptivo, que é a empresa de turismo aqui de Recife, né? Do Nordeste, que tá mais de 60 anos no mercado, e a gente super confia nele. A gente só vai com eles, pra todo canto. Então, tem o nosso cupom, que é na Embarcar, que a gente tá aparecendo aqui, e o link da Look também tá na descrição pra você adquirir passeios, transfers por Recife, região, Porto de Galinhas, e também por onde a Look está aqui no Nordeste. Então, aproveita e insere o cupom pra ser sucesso. Vamos agora falar de estrutura. O Vivar é um resort do ano de 2012. Já o Solar é um hotel há mais de 30 anos. Bom, aí também tem uma diferença que se reflete em estrutura, né? Por exemplo, o Solar, ele tem 30 anos, ele foi o primeiro hotel, ele começou alguma pousada. Acho que foi o primeiro de Porto de Galinhas, a Beira-Mar, inclusive. O Vivar já é mais novo, tem 12 anos. Então, obviamente, isso vai ser refletido na estrutura, como eu disse. O Vivar tem uma estrutura mais moderna, mais contemporânea. O Solar tem uma estrutura um pouquinho mais, menos contemporânea, mas ao mesmo tempo é muito moderna, né? Eu acho batido. Tem um artesanato lindo. Eu acho, na verdade, muito parecido. Eu acho que a melhor diferença de Elamboz é a questão do tamanho mesmo. O Solar é mais enxuto, em todos os sentidos, e o Vivar é um pouquinho mais, tem mais características de resort, ou seja, maior, mas ambos são muito bonitos, né? São muito bonitos. Pontos de consumo. Ambos possuem o restaurante principal, há também bares na piscina, e ambos possuem o sistema de pensão. O que é o sistema de pensão, Matheus? Bom, pensão é o seguinte. Tem pensão completa e meia pensão. Meia pensão é quando você tem um café da manhã e um jantar. Pensão completa é quando você tem as três refeições. Não existe a modalidade de você ter todas as refeições incluídas, e os lanches e as bebidas, porque não é um resort all inclusive. Já perguntaram isso para a gente lá no Instagram, né? Foi. Mas não é resort all inclusive nenhum nem outro. O Solar é um hotel, e o Vivar é considerado um resort, mas não é all inclusive nenhum dos dois. Você tem que adquirir pagando as refeições, certo? No que diz respeito à diversão, ambos possuem recriação infantil, área da Kids Club, show de mágica, tudo para a criança. Além disso, há também atividades para adultos. Na piscina, por exemplo, tem também música ao vivo. Porém, um diferencial muito importante aqui, o Vivar, ele tem um cinema, né? Isso é um grande diferencial, ele tem um cinema gigante. E também tem academia. Calma! E se você está pensando que ele é mais caro, você está com a razão. Até porque ele é maior, né? Ele é maior. Olha, imagina só, investir em uma tela daquele tamanho, em umas poltras, que são maravilhosas, que são as poltras, inclusive quase que a gente dorme, né? Isso tudo não era o preço, gente. Lógico que não era. Então, calma, fica nesse vídeo, que a gente ainda vai liberar o preço de cada um deles. Mas antes de a gente liberar o preço diário, mais uma vez, a gente vai pedir a vocês, se inscreve no canal, aqui no sininho, não custa nada. A gente tem que chegar a 50 mil, no mínimo, inscritos neste ano ainda. Está quase lá, então ajuda a gente, por favor, a gente agradece e compartilha com todo mundo o nosso vídeo. Bom, então vamos lá, né? A gente já viu que o Vivar é maior, tem uma estrutura diferenciada, é um pouco mais moderno, tem um cinema dentro, como o Marco falou, então ele é mais caro, né, Marco? Ele é mais caro. Qual o preço? O preço da diária no Vivar, o mínimo que você pode pagar, é cerca de R$ 1.400,00 para dois adultos, uma diária. Porém, no Vivar, você só pode ficar no mínimo quatro noites. É, inclusive, uma característica muito comum de hotéis grandes e resorts daquela região de Porto de Galinha. Talvez, dependendo da época você entrando em contato com a equipe. Diretamente com eles. É, sempre com eles. Mas no site, talvez você consiga, mas no site não dá. Pode ir lá fazer o teste, eu acabei de fazer, inclusive, de novo, ele só libera no mínimo quatro noites. E olha que eu vou ter um período de baixa de estação, mas não consegui. Então, se você quiser tentar de outras formas, telefone, você pode até conseguir, mas, sinceramente, eu não pagaria para ficar uma noite só, não. É impossível, você não consegue aproveitar nada. É, você viajar de longe, assim, e chegar lá para passar uma noite, não tem como. Ah, não sei que você tenha outros hotéis na região para ficar e querer ficar só uma noite lá para experimentar. Passam de novo no celular. A gastronomia, que é maravilhosa. Ai, não, a gente esqueceu que tu fala sobre isso. É maravilhosa. Para a gente, mais ainda do Viva, porque eu acho que é maior. O Viva ganha na gastronomia, mas o celular também é maravilhosa a comida. Então, assim, se você quiser passar uma noite só para comer bem, eu acho que não é bem. É. Nesse sentido, vale. Ah, e eles, nenhum dos dois possuem entrada para passante, né? É. Passante é aquela pessoa que não está hospedando, mas quer tomar café da manhã. Quer comer, não pode. Não pode. Tem que ser hospedado, tá? Só uma coisa, eu fui refazer a busca aqui agora, no Viva, são três noites, o mínimo, tá? Não são quatro noites. O celular, que a gente vai falar agora, realmente são quatro noites, no mínimo, você tem que ficar hospedado. E para ficar no celular, o mínimo que se paga é 900 reais para uma diária para duas pessoas. Porém, diferente do Viva, ele é quatro noites, então você tem que reservar no mínimo quatro noites para poder ficar lá hospedado. O celular, 900, o mínimo, para um casal, uma diária. Viva, mil quatrocentos e sessenta e nove reais. Porém, se você ligar para eles, talvez você consiga. Mas, sinceramente, eu pagaria para ficar um pouco mais de dias, porque para usufruir dele por completo, de cada um, acho que vale mais a pena ficar umas quatro, três, quatro diárias mesmo. E você sair de longe para passar um dia, dois dias, não vale a pena. a não ser que você tenha outro hotel na carta para ficar e você queira passar um dia lá para poder conhecer, uma diária, dormir, enfim, ver a experiência completa. Mas, sinceramente, eu ficaria mais dias, porque vale muito a pena. Inclusive, a comida é maravilhosa, hein? Inclusive, nossa experiência completa do Viva está aqui nesse vídeo que a gente foi. E, em Porto de Galinha, se você quiser conhecer o roteiro completo que a gente já fez, está nesse vídeo que vai aparecer na sua tela. Até o próximo vídeo. Hoje é domes. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho